Não sei se estavas cá connosco, mas estávamos aqui todos a cantar. Cantar, claro que estava, estava sempre a cantar também. Essa noite é que foi fixe, lembras-te daquela noite? Qual noite? Não sei se estavas aqui connosco. Todos a cantar aqui, já. Aí um grupo de nós, já, para ir uns oito aqui a cantar músicas. Estava-se mesmo bem, mano. A sério. As coisas mudam tanto, tanto, mas tanto. Fogo, mas havia semanas que... Isto é melhor meter-nos-te a por ver, não é? Barbeiro. Boa prediction. Barbeiros. Barbeiro. Batista. Badalhoka. Olha, beleza, dá. Dá, dá, dá. Banqueiro. Espera. É banqueiro ou é-te o superior? Não, o inferior. Bombeiro. Banqueiro e bancário. Objetos. Objetos. Objetos, boneca. o racha é é é é bola é tão fácil bico vai agora e o 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